Tá procurando games e informática por um ótimo preço? É na loja Nova Era. Ao longo dos últimos meses, talvez até anos, tem havido uma tendência de reclamar de gráficos realistas, de que o problema da indústria dos games são os gráficos realistas, é o jovem querer gráficos realistas demais, e que gráficos realistas são caros, o jovem só quer saber de gráfico e ele ignora jogos divertidos com gráficos mais simples e etc. O realismo está matando os jogos, a obsessão por gráficos é uma coisa ruim, e tem um monte de vídeo no YouTube falando que realismo não é bom para os games, gráficos avançados não são bons para os games, são jogos com gráficos bonitos mas vazios, o que importa é o conteúdo. Inclusive, tem muitos comentários sobre isso em alguns vídeos meus do passado, e eu vejo que isso tem tomado conta dos games, de que o problema são os jogos realistas, o gamer ignora experiências divertidas. O lance é o seguinte galera, eu discordo, eu discordo muito disso, eu acho que nem de longe o problema da indústria dos jogos modernos é a busca por gráficos realistas, mas calma lá, eu concordo, tá galera, que ignorar jogos porque o jogo tem gráfico mais simples é uma idiotice tremenda, porque tem jogos maravilhosos com gráficos mais simples, às vezes o gráfico simples é proposital, é a graça do jogo, a estética mais leve do game é feita para casar com a proposta do jogo, a escolha por uma determinada estética de um jogo é parte da experiência que o desenvolvedor queria passar. Tem jogo que se você colocar gráfico realista vai estragar o jogo, vai cagar tudo, né? Então, julgar a qualidade de um jogo pelo quanto os gráficos são avançados é uma coisa boba, você tem que entender o contexto do jogo para poder julgar se o gráfico mais simples é uma coisa ruim. Mas para quem joga videogame, galera, na minha visão isso é o óbvio, tá? É o óbvio do óbvio. Eu acho até engraçado existir essa discussão. Todo mundo que é macaco velho nos videogames sabe que cada jogo tem a sua forma de transmitir a experiência, né? E nem todo jogo precisa ter gráfico de última geração se ele for divertido. Só que o lance é, o jogo buscar ou não ser realista, ter gráficos realistas e avançados, é uma escolha artística do desenvolvedor, né? O lance do jogo ser realista, se é o shading, low-poly, pixelado ou não. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Usar isso para dizer que a busca por gráficos avançados é uma coisa ruim, eu acho que aí nós temos um problema. Eu não sei de onde as pessoas tiraram que buscar gráficos avançados é uma coisa ruim, tá matando a indústria. Para mim, nem de longe é isso. Eu acho que a busca por gráficos avançados, lindos, é necessária para o avanço da indústria. Eu vou desenvolver melhor ao longo do vídeo, vamos lá. Existem duas visões de realismo para a gente indicar que um jogo é realista, né, galera? Inclusive, eu já mencionei num vídeo passado, tá? Que é um dos melhores vídeos do canal, tá? Eu vou deixar no card para quem quiser ver, que para mim se divide em realismo gráfico e realismo de mecânica. Realismo gráfico é o jogo ser bonito, ser lindo, ele tem um visual gráfico que lembra a vida real. Realismo de mecânica é o jogo funcionar de forma realista, é o pneu deixar a marca na lama, é o personagem cansar. Realismo da física do jogo, o carro amassar e quebrar igual na vida real, destruição de cenário. Você girar na água e gerar redemo rinhos, que nem acontece no Red Dead Redemption, mano, o Red Dead Redemption é um absurdo, né, velho? Geralmente, realismo gráfico e de mecânica é andar junto, mas não são coisas necessariamente conectadas. E aí, quando a gente fala de realismo de mecânica, tem que tomar cuidado, tem que ter um equilíbrio, porque as coisas que a gente faz na vida real podem ficar lentas e monótonas no videogame. Só que dependendo da proposta do jogo, isso tem o seu lugar, e depende, claro, do gosto da pessoa. Por exemplo, BNG, que eu nem sei se é um jogo para falar real. É divertido você ficar lá e bater nos carros na parede, ver o que acontece. E eu consigo imaginar possibilidades do jogo ser divertido com esse lance do realismo, né? Red Dead, por exemplo, é um jogo cheio de mecânicas realistas, com gráficos realistas, vamos dizer dessa forma. Muita gente fica entediada com o jogo, mas muitas pessoas adoram o ritmo lento do game. Gostar disso vai depender do momento da tua vida. Isso quando a gente fala em mecânica. Agora, realismo gráfico e gráficos avançados é uma coisa sensacional. É maravilhoso você pegar um jogo com gráficos lindos, absurdo, com realismo 4K60, e você fica bobo ali com os detalhezinhos. E é por isso que a gente compra novos consoles. É por isso que existe o PlayStation 5, Xbox Series X e placas de vídeo absurdas. Quando você compra um PlayStation 5, uma RTX 40, não sei das quantas, você quer ter a possibilidade de jogar jogos mais avançados. Se não, para que tem novos consoles, não é verdade? A gente fica então no PlayStation 4. Não precisa de um PlayStation novo. Não existe motivo para você tunar o seu PC para rodar jogos com gráficos melhores. Comprar um videogame novo. Remakes, por exemplo. Reimaginar jogos antigos com gráficos e tecnologia atuais é algo que, na minha opinião, é sensacional. Eu gostei, por exemplo, de ver o Shadow of the Colossus com aqueles gráficos lindos que o jogo tem. Gostei demais de jogar o Tony Hawk 1 mais 2, que é um remake dos clássicos. É claro que remake não pode ficar saturado na indústria, né, galera? E nem sei se todo jogo deveria ter remake. Mas o ponto é que eles são legais. Ou a gente vai fingir que a gente não gostaria de ver vários jogos clássicos que a gente gostava muito reimaginado com gráficos atuais. O lance é, galera, a indústria dos games sempre buscou gráficos avançados. Sempre foi uma coisa que teve na indústria. Isso não é uma coisa nova. Isso não era um problema antes, tá? E na minha opinião, não é esse o problema agora. A era do PlayStation 3 mesmo tinha uma busca tão incessante por realismo gráfico. E nem de longe eu acho que tinha algo errado com os jogos daquela época. A indústria tava brilhando. Gerava curiosidade sobre como os consoles iriam gerar jogos incríveis e gráficos que a gente nunca tinha visto. O problema, galera, da indústria dos games é o que eu falei no meu vídeo anterior. É a indústria do AAA. A indústria do AAA é que tá capengando. Tem muita gente fazendo jogo que não tá nem aí se o jogo vai ficar bom. Tem gente que não manja mesmo. Tem gente trabalhando com videogame que não sabe o que tá fazendo. É isso. Muito AAA tá entregando um game design pobre, uma escrita mediana com diálogos que não ficam muito bons, uma progressão que não prende o jogador, personagens sem sal, sem açúcar. Tem jogo AAA que o gráfico não tá bom. Muita gente diz até que, ah, é que os jogos estão evoluindo menos porque não tem pra onde ir. Isso é um ponto válido, mas tem jogo que tá perdendo pra jogos de 10 anos atrás. E aí, às vezes, eles conseguem fazer um jogo com gráfico absurdo, da hora, mas aí esquece do resto, de entregar um jogo foda que mexe com o teu coração. Entrega um jogo com uma capa bonita, mas sem alma. Isso quando entrega gráficos, né? Que nem o Daniel Reviews lá, ele fez um vídeo que eu achei muito interessante. Ele falou assim, ah, esse jogo é muito bonito, tem gráfico lindo, mas ele não mexe com o meu coração. Ele é meio sem sal, sem açúcar, tá ligado? E eu concordo. E digo mais ainda, galera, eu acho que o fato de nós estarmos fugindo dos jogos AAA e ter toda essa recomendação de buscar gráficos mais simples, de parar de buscar jogos caríssimos e indo pra jogos menores, o que eu honestamente acho até interessante, é um sintoma de que os jogos os AAA grandiosos, eles não estão bem, mano. O problema não é a busca por gráficos avançados. E aí volta naquele argumento do meu vídeo anterior, né? A indústria tem que pisar no freio dos orçamentos e fazer jogos menores porque não tá dando certo, tá insustentável. Inclusive, sei lá, parece até que quando o AAA sai bom, parece que eles gastaram dinheiro demais, sabe? Que nem o Spider-Man 2 ou o PlayStation 5, que é um jogo muito bom, né? O pessoal joga aí e fala que o jogo tá excelente, mas custou 300, e lá vai pedrada pra fazer, mano. Eu não sei, sabe? Muito mais caro do que o primeiro jogo, sendo que eles já tinham a base do primeiro jogo construído. Parece que ele custou muito mais caro pra desenvolver do que o jogo que eles entregaram. Não sei se vocês vão concordar comigo. Inclusive, vocês podem ver que tem muita gente falando que a nova geração de consoles tá meio devagar. A impressão é que a maioria dos jogos rodaria na geração passada, né? Bom, tem jogos aí com gráficos absurdos, né? A gente tem o Callisto Protocol, Flight Simulator, tem o Hellblade 2, Alan Wake, e tem outros jogos aí. Mas ainda assim, dá a impressão que tá um pouco mais devagar em relação à geração passada, né? Bom, eu acho ainda que a decisão de comprar um console de nova geração vai além disso, né? Se você acha que compensa ou não comprar um PlayStation 5, tem muito mais coisa pra avaliar. Os consoles de nova geração são mais rápidos em algumas coisas, né? Tem jogos que só lançam pra eles. Acho que eu vou fazer até um vídeo sobre isso mais pra frente. Aliás, só uma coisa curiosa, eu vi um vídeo gringo de um desenvolvedor, mais de um na verdade, falando que esse lance das engines de hoje em dia, né? Facilitarem muito o desenvolvimento de jogos foi muito bom, né? Que agora mais pessoas podem desenvolver os jogos e tal. e a gente consegue até experiências diferentes. Só que, por outro lado, teve um custo, que é o seguinte. Antigamente, os desenvolvedores precisavam buscar soluções pra contornar as limitações do hardware. E a tentativa de burlar essas limitações fazia com que eles se desafiassem mais e conhecessem melhor a ferramenta que eles estavam trabalhando. Hoje em dia, você não precisa se desafiar tanto, porque você não precisa otimizar tanto o jogo pra gerar gráfico mais bonito, porque o hardware aguenta. Você não precisa alterar a engine porque já vem tudo pronto. Você não precisa desenvolver sistemas. E aí, como os devs não se desafiam, eles acabam não indo além. E isso ajuda a gerar esses jogos parecidos que a gente vê hoje. Porque todo mundo tá num nível, tá todo mundo com as mesmas soluções. Não sei, eu achei interessante esse ponto de vista. Inclusive, eu lembro que o Obi lá, o desenvolvedor do GTA 3, ele falou assim que quando eles estavam desenvolvendo o GTA, eles tiveram que alterar muito o código da renderer e tal, né? Pra fazer o que eles queriam que acontecesse no jogo, né? A ambição de criar o jogo de mundo aberto. Então, isso acontecia muito antigamente. Pra criar o Draw Distance maior que eles fizeram no Spiral the Dragon também. Bom, o lance, né, galera? O que eu quero dizer é que o quesito principal de um jogo é a diversão, o entretenimento que ele pode me causar, né? E nem de longe eu tô dizendo que gráficos realistas são determinantes pra eu jogar um jogo ou não, pra eu me divertir com jogos, né? Eu acho que a busca por gráficos avançados e realistas tem seu lugar, tem seu propósito na diversão e na indústria. Tanto quanto um jogo com gráficos simples e pixelado. Eu não vejo isso como uma coisa ruim e eu acho que as pessoas tão apontando o culpado errado. Buscar um jogo divertido ou um jogo ser realista, uma coisa não anula a outra. Depende da proposta do jogo, o que ele entrega e pra quem ele quer entregar, né? E pelo menos na minha visão, Triple A, os jogos grandiosos que gastam muito dinheiro, eles têm que desafiar os limites dos videogames. Como era anteriormente, né? Do que a gente pode fazer? E isso inclui ter gráficos realistas ou não gráficos realistas, né? Porque Triple A são caros, né? Você paga caro neles. Então, tem que ser jogos absurdos. Tem exceções, galera. Claro, né? Por exemplo, o Elden Ring, né? O Elden Ring é um jogo Triple A que ele não busca o último nível de realismo gráfico. Só que, de novo, é a proposta do jogo. Mesmo que você ache que isso seja um ponto negativo, o jogo entrega cenários lindíssimos, dezenas de horas de gameplays que variam de forma consistente. Ele entrega todo o resto e ainda sobra pra quem é fã desse estilo de jogo, né? Então, cada jogo tem que ser julgado de acordo com o que ele tenta alcançar. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Você concorda com isso? Você discorda? Manda aí nos comentários, beleza? É isso, então, galera. Muito obrigado. Sucesso, abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho